Eu pedi força E Deus me deu dificuldades para me tornar forte Eu pedi sabedoria E Deus me deu problemas para resolver Eu pedi coragem E Deus me deu perigos para superar Eu pedi amor E Deus me deu pessoa com problemas para ajudar Minhas orações foram atendidas Eu não estou cansado, chefe Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva Não estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer Para onde a gente vai, de onde a gente vem ou por quê E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo Aprendi a não forçar nada Não forço amizades, conexões e nem relacionamentos Não cobro atenção, reciprocidade e sentimentos Não peço nada que deveria ser espontâneo Se não for espontâneo, não me serve Se não for dado de coração, não me encanta Tem coisas que não precisam ser cobradas Se eu não recebo, já é mais que uma resposta Não interessa em que nível você está Às vezes o dia fica difícil As coisas ficam difíceis Como a gente fala, o bicho está pegando Não desanime Nunca abandone seus sonhos Nunca abandone suas metas Nunca Por nada E por ninguém Porque no final do dia O seu sucesso Ou fracasso É você mesmo Então essa mensagem é pra você Que sempre correu atrás Pra você que sempre se esforçou Pra você que sempre foi honesto e trabalhador Não desista Não desanime Não se entregue E muito importante Acima de tudo Não abandone a sua fé Deus não é culpado Pela maldade E pela ganância das pessoas E é engraçado Olhar pra tudo o que se passou E se fortalecendo Para aquilo que ainda há de ver Ter coragem Persistir no propósito Vencer anseios Recomeçar